E o conselho do dia é, chegue num nível tão grande na sua vida que as pessoas vão achar que você tá roubando pra ter o que você tem. A pessoa diz que prova, mas não prova bosta nenhuma, né gente? Porque o print que o Cleito tava falando, que ele ficou puto com a irmã dele, foi por causa da caminhonete, porque só a irmã dele sabia que a gente tinha parcelado porque o Cleito comprou da professora dele, uma antiga professora que ele tinha, e no vídeo eu falei pra vocês que a gente comprou a vista porque a gente não financiou, eu quis dizer que a gente comprou a vista que a gente não financiou a caminhonete. A gente deu 57 e faltava 13 mil. A gente deu 57 e faltava 13 mil, que é o que tá faltando pra gente dar, entendeu? Mas, né? E a pessoa disse que vai expor que o Cleito queria acabar o casamento. Nem no casamento a gente tava ainda, né? A gente tava namorando no começo do namoro, quando a pessoa estava enfiada dentro da casa da minha mãe. E começou a colocar o Cleito contra mim, falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro. Eu nem cheguei a ver essa conversa, gente, porque o pouco que eu vi naquela época foi ridículo. Eu fiz o Cleito apagar porque ele disse pra mim que ela ligou pra ele, ligou pra ele e começou a dar em cima dele porque ela tava separada do João. Foi bem na época que ela fez aquele vídeo ridículo, expondo o marido dela, a sogra e um monte de gente, né? E ele falou que ela ligou, começou a dar em cima dele, sabe? Umas coisas assim, ai, a Bianca vai terminar com você, porque o Cleito queria ir pra outra cidade, abrir uma tabacaria, né? Pra gente ganhar dinheiro. E daí ela começou a falar, ai, a Bianca vai terminar com você, se você fizer isso, que não sei o quê. Que não sei o que não sei o que ela está aqui, acho que a Bianca vai terminar com você, acho que a Bianca vai mandar para outra a Bianca vai terminar com você. Obrigado.